Olha, o homem que agrediu uma adolescente de 14 anos para defender a filha durante uma briga em Limeira na semana passada foi preso hoje à tarde. Ele vai responder por tentativa de homicídio. As imagens com as fortes agressões registradas na frente da escola levaram o MP a pedir a prisão do servente de pedreiro. O homem de 36 anos foi preso em casa na manhã desta terça-feira. Ele foi levado à sede da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Limeira. Na última quinta-feira, um dia após as agressões, ele chegou a se apresentar no terceiro distrito policial da cidade, acompanhado do advogado. Ele foi ouvido e liberado. Alegou que a filha estava sendo ameaçada e que ao ver ela brigando na porta da escola, acabou perdendo o controle. A minha filha sempre falava que estava sendo ameaçada e eu levava e buscava ela todo dia. Aí eu chegando lá, falou que não conheço esse menino, é de outra... de turma e, assim, é mais velho, né? Minha filha tem 11 anos só. E na hora que eu vi a agressão começou batendo, rolando, aí você sabe, né? A reação de um pai é tentar tirar a pessoa de cima, né? O caso inicialmente foi registrado na delegacia como ameaça e lesão corporal. Cinco dias após ser liberado pela polícia, ele agora foi preso a pedido do Ministério Público, indiciado por tentativa de homicídio qualificado. As agressões aconteceram na última quarta-feira. No horário de saída nessa escola, as duas meninas teriam se desentendido por ciúmes. Uma teria elogiado um menino que a outra gosta. O agressor, pai de uma das adolescentes, viu a cena e partiu para cima da outra aluna. Além de ameaças... Ele agride a menina com capacetadas na cabeça. Caída no chão, ela leva chutes em diversas partes do corpo e chega a desmaiar. Além do Ministério Público e da Polícia, o Conselho Tutelar também acompanha o caso e presta apoio à adolescente agredida.